Uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel provocou ferimentos no condutor da moto. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira no bairro Alegre, em Timóteo, num trecho de grande movimento de veículos. Para o atendimento à vítima, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência na Avenida Alexandre Torquete. O homem foi socorrido com uma fratura exposta no membro inferior, mas estava consciente durante o atendimento dos primeiros socorros. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. ZUG Conteúdo o tempo todo.